Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, que vocês e seus familiares estejam bem, se cuidando direitinho, porque a pandemia não acabou. Nós temos a vacina, mas precisamos continuar com todos os cuidados, lavando sempre as mãos, utilizando álcool em gel, procurem ficar em casa, mas caso precisem sair, façam uso de máscaras e evitem aglomerações, tá? É importante que a gente cuide da gente mesmo, pra poder cuidar de outras pessoas, dos nossos familiares, dos nossos amigos e até de pessoas que nós nem conhecemos, ok? Se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo e não esqueça de acionar o sininho, tá? E vamos continuar com o conteúdo das nossas aulas. Na aula passada, a gente falou sobre os pés, então eu falei pra vocês da quantidade de ossos, né? Eu convidei vocês pra dar uma observada no posicionamento dos pés de vocês, nos pontos de apoio, vocês se lembram? Então, hoje eu vou convidar pra um exercício de mobilidade e relaxamento dos pés. Mobilidade é quando a gente consegue fazer bastante movimento com o pé. Pra isso, a gente vai precisar de uma bolinha. Pode ser uma bolinha de tênis, pode ser uma bolinha de borracha ou então daquelas mais durinhas, se você tiver aí na sua casa. Tá bom? Então, me acompanhem! Vamos lá, pessoal! Como vocês podem ver, a minha bolinha já está no chão, tá? E antes da gente começar, rapidinho, tenta observar como é que seus pés estão lá no chão. Se ele está bem esparramadinho, está bem apoiado, o peso está bem distribuído, tá? Então, vamos lá! Vamos iniciar com o pé direito. Primeiro, a gente vai rolar um pouquinho o pé sobre a bolinha. Então, pode fazer um pouquinho de pressão. É isso aí, tenta passar a bolinha por toda a sola do pé. Aí, ótimo! Isso depois você pode fazer mais lento, tá? Então, vamos lá! Agora, a gente vai apoiar a bolinha lá no nosso calcanhar, ó. Apoia e vai colocar todo o peso lá em cima dela. Transfere o peso e põe o peso em cima desse calcanhar aqui que a gente está trabalhando. Dá uma folguinha no joelho. Pode ser que algumas pessoas sintam incômodo, um pouquinho de dor, mas é normal, porque o nosso pé carrega o peso do corpo todo. Então, a musculatura fica bem tensa. E agora, a gente vai passar, a gente vai começar a subir com essa bolinha. Então, acabou o calcanhar, imagina que essa parte aqui da minha mão é o calcanhar. Acabou o calcanhar, a gente vai um pouquinho para cima, ó. Ainda não é o meio do pé. E transfere o peso, coloca essa bolinha lá. Fica lá um pouquinho, alguns segundos. Muito bem! E agora, a gente vai transferir essa bolinha para o meio do pé, bem no meio, como se o nosso pé estivesse embrulhando essa bolinha. Ó, e aperta, põe peso lá. Joga o peso lá para a bolinha, lá para o pé. Aí, alguns segundinhos só, não precisa ser muito não. Agora, a gente vai colocar a bolinha no nosso metatarso, que é esse gordinho aqui que fica logo abaixo dos dedos, ó. Então, ó, apoia a bolinha lá no metatarso, deixa o pé se esparramar, joga o peso lá para cima dele. Isso. E aqui, tenta aí, ó, com essa pressão ainda, tenta ir de um lado para o outro. Tá? E lembra, se você sentir algum desconforto, faça com menos peso. Tá bom? Depois você pode colocar aí para mim nos comentários, se você sentiu algum desconforto. E agora, vamos passar a bolinha para a região dos nossos dedos. Ó. Agarra a bolinha com os dedos. Isso aí também, aqui também, ó. Vamos transferindo o peso e controla essa bolinha para ela não escapar. Muito bem. Lembrando que aqui a gente está fazendo só alguns segundos, mas aí na sua casa você pode fazer por mais tempo. Agora, vamos colocar de novo um pé ao lado do outro. E eu gostaria, essa é a parte principal, né? Não, principal não, mas é uma parte bem interessante. Eu gostaria que vocês observassem se tem alguma diferença entre um pé e outro. Observem. Me digam se o pé que nós estávamos fazendo o exercício com a bolinha, se você percebe que ele está mais relaxado, mais esparramado lá no chão. Olha que coisa incrível. Então, vamos para o pé esquerdo. Vamos lá. Rolando a bolinha. Passa na sola todinha do pé. Muito bem. E agora a gente vai apoiar a bolinha lá no calcanhar e transferir todo o peso lá para cima dele. Dá uma folguinha no joelho e fica lá um pouquinho. Isso, muito bem. E assim como no outro pé, a gente vai passar um pouquinho para cima. Rola só um pouquinho para cima, sem chegar na metade do pé ainda, no meio do pé. Transfere o peso, solta todo o peso lá. Claro, se estiver incomodando muito, menos pressão, tá bom? Não tem problema. Isso. Agora a gente vai para o meio do pé. Aí, deixa o pé embrulhar a bolinha. Ó, observa lá como é que ele fica. Ele fica bem esparramado lá na bolinha. E agora vamos passar a bolinha para o metatarso. E aqui no metatarso, que é o fofinho do pé, a gente vai com controle passando a bolinha de um lado para o outro. Se a sua bolinha escapar, você coloca ela lá de volta, não tem problema. Ó, de um lado para o outro. Eu estou fazendo de lado, porque talvez seja melhor para vocês verem, tá? E agora nos dedos, gente. Vamos lá, vamos agarrar essa bolinha com os dedos. Tenta abrir bem os dedos, assim, ó. Agarra essa bolinha. E também faz de um lado para o outro. Isso. Muito bem. Deixa a bolinha aqui. E agora vamos observar um pé em relação ao outro. Tenta perceber se esse pé que nós fizemos agora ficou como o outro. Está mais relaxado, né? Está menos tenso. Lembra aquilo que eu falei. Nosso pé carrega o peso do corpo todo. Então, é normal que seja uma musculatura tensa, dolorida. Tá bom? É isso aí, crianças. Essa foi a proposta da aula de hoje. Trabalhar o pé com a bolinha. Escrevam para mim aqui nos comentários o que foi que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado. E que tenham aí sentido esse trabalho tão legal que a bolinha nos proporciona. Tá? Não deixem de acompanhar a aba lá no Instagram. E não se esqueçam. Eu espero por todos vocês aqui para a nossa próxima aula. Um super beijo. Até lá!